O caso do menino Guilherme, vocês lembram gente, esse caso que chocou a Paraíba inteira? Bom, completou um ano ontem né? E aí a gente agora vai rever toda essa história dessa criança, esse menino de 7 anos que simplesmente desapareceu lá da comunidade do Taipa aqui na capital e o final trágico, a gente acompanhou tudo isso aqui na telinha da TV Tambaú e um ano depois a gente vai rever aí detalhes desse caso, o caso do menino Guilherme Chega pra cá, na tela As fotos continuam na parede, as roupas do jeito que ele deixou O menino Guilherme é lembrado pela família como criança carinhosa e que adorava brincar A última vez que o menino Guilherme foi visto foi descendo dessas escadas da casa dele e brincando aqui na frente na comunidade do Taipa com alguns amigos da rua Cinco meses depois, restos mortais foram encontrados e a polícia científica identificou aquela ossada como sendo de Guilherme Mas mesmo assim, sabendo que ele não está mais vivo, algumas respostas ainda não vieram de acordo com a família Eu não vi a certidão de DNA, eu não vi a certidão de óbito do meu filho que até hoje no cemitério pede, tá entendendo? E sem resposta nesse caso né? Guilherme Marinho tinha sete anos quando desapareceu O caso chocou a Paraíba, até hoje ninguém sabe quem matou a criança A convivência com a lembrança e a falta de um dos seis filhos que teve é difícil Os objetos dele continuam ali assim como o videogame, brinquedo preferido O menino gostava de ir para a escola, aprendeu a escrever o próprio nome A mãe garante que tem esperança que a polícia descubra quem matou o filho, mas afirma que sente dificuldade em saber como andam as investigações A última vez que eu fui na delegacia, o delegado disse que estava esperando um inquérito do fórum chegar na delegacia para continuar as investigações e até agora nada Fomos até a central de polícia onde até o ano passado quem cuidava do caso era o delegado Reinaldo Nóbrega Agora tudo foi transferido para as mãos do delegado Hugo Helder Ele garantiu que o inquérito não está parado Quando o Reinaldo saiu dessa delegacia, ele encaminhou esse inquérito para o fórum pedindo novo prazo É comum, é normal que isso aconteça dessa forma Sempre quando o delegado sai, ele encaminha os inquéritos para o fórum e pedindo novo prazo para que o delegado que chega continue nas investigações E esse inquérito baixou recentemente para a delegacia e nós continuamos nas diligências, inclusive temos duas diligências em andamento no inquérito justamente e continuando nas investigações Para ele agora, as dificuldades em avançar na investigação é por causa da falta de pessoas que colaborem com a polícia É um inquérito que não teve um local de crime, então ficou muita coisa, muitas perguntas em aberto Nós temos tentado fazer de forma indireta para chegar à autoria e os próprios familiares nos dificultam um pouco O pai aparentemente ainda é preso e a mãe não nos fornece com muitos dados Queira ou não queira também ela é uma segunda vítima, já que é a mãe da criança e a criança desapareceu Ela com certeza sofre muito por essa questão Mas que na verdade nós temos corrido atrás através de outras formas de investigação E as diligências continuam sendo feitas Eu peço autoridade que não deixe esse crime impune Porque Guilherme era só uma criança cheia de sonho Uma criança saudável Eu peço que ajudem a encontrar esse demônio Que esse demônio fez com meu filho Amanhã depois passei com o filho de outra pessoa E vamos ver se conseguimos botar esse demônio na cadeia Se é o lugar dele Eu peço que não deixe esse crime impune não Porque se esse demônio fez isso com meu filho, ele pode fazer com qualquer outra pessoa Vocês vejam minha gente, um ano depois ainda é tão difícil falar sobre esse caso Desse menino Guilherme Ainda mais na minha condição como mulher, como mãe E claro, como você que está assistindo Você deve ser pai, avô, tio Ou mesmo que você não tenha nenhuma ligação mais direta com alguma criança É só uma criança Que mal pode ter, pode fazer uma criança Não é verdade? A cada dia que passa a gente fica se perguntando Que ponto ainda nós vamos chegar De você ter a coragem, a condição humana De fazer o mal para um inocente E parabéns aí para o nosso Everton Correia nessa reportagem Aliás, também teve cobertura do nosso portal T5 Relembrando todo esse caso Que acabou de completar um ano E bom também para a gente saber Que a situação não acabou Embora a dor da família tenha sido aí Estancada temporariamente Com a descoberta de toda a ação Que a gente viveu toda essa angústia junto com a mãe Com todos os familiares Pelo sumiço do menino E aí depois veio aquele choque Daquela ossada que foi encontrada E depois mais um baque Que foi a confirmação de que era mesmo do menino E agora toda essa situação que continua Desde então, completando um ano De como tudo isso aconteceu Quem fez isso com o Guilherme? Por que fez isso? As palavras da mãe Elas carregadas de emoção e de verdade Elas dizem não Tudo aconteceu, já é fato Mas a polícia precisa sim Esclarecer esse crime Todas essas perguntas ainda estão sem respostas E sabendo aí que a investigação continua Com todas as dificuldades Como pontuou o delegado Mas elas precisam ir até o fim Então a gente tem que estar sempre aqui Tanto no caso Guilherme Quanto em outros casos Pontuando, lembrando Conversando, cobrando Porque alguns Todos os casos Mas alguns deles Não podem jamais ser esquecidos Ou simplesmente engavetados E arquivados Esse é um caso A gente tem que ir até o fim Para entender o que aconteceu Quais foram os motivos Que não existe motivo Para fazer o mal com ninguém Ainda mais com uma criança Mas quais foram os motivos Qual é a ligação Qual é a história Por que esse menino perdeu a vida É triste Mas é verdade E a gente Falando em verdade A verdade dos fatos é essa O que nos resta agora É acompanhar E cobrar E ainda continuar Colocando Tanto o Guilherme Quanto tantas outras crianças Que são vítimas de violência E pagam aí Inocentemente Por algo Que elas nem sabem O que O porquê É isso Meu povo Se você quiser rever Tem toda essa reportagem Toda a cobertura completa Do caso Guilherme No portal T5.com.br Tá? 7h20 T5.com.br